Eu sigo o sol, não quero sombra, nem ninguém pra me assombrar Eu tô no dente da serpente, eu tô na jaula do leão, dançando na chapa quente do fogão Vou sozinho em meu caminho, cê não vai me acompanhar Apaguei minhas pegadas pra você não me alcançar Deletei minhas palavras pra você não rastrear Sou mais um sobrevivente namorando a solidão No meio de tanta gente sem direção Meu caminho é só comigo, cê não pode acompanhar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vou por fora dessa estrada pra ninguém me acompanhar Hora certa, madrugada, longe do seu doce lar Tô na beira do acidente, tô na boca do vulcão Distante de toda gente que tem razão Eu tô no dente da serpente, tô na jaula do leão, dançando na chapa quente do fogão Sou mais um sobrevivente namorando a solidão Sou mais um sobrevivente namorando a solidão A curva da cintura vai pra lá A beira da cadeira vem pra cá Deixa a onda chegar Vem devagar A perna da menina quer mexer A perna da menina quer mexer E a neplina vai umedecer Deixa a seiva correr Vem devagar O dia nasceu Amadureceu A fruta caiu Semente cresceu Mar e areia Sempre assim beija E a folha da palmeira balança Deixa a onda chegar Vem devagar Vem devagar Vem devagar O rabo da sereia quer mexer Seu rebolado quer me enlouquecer Deixa a seiva correr Deixa a seiva correr Vem devagar 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 A terra a pé, a terra a pedra, a terra a selda, a tela a terra, que fica perto de você. A terra some além do monte, toda fome do horizonte estende a terra onde está você. A serra segue além da fonte, toda sede do horizonte estende a ponte, terra até você. A terra virgem, terra velha, o barro, o grama, a lama, a relva, que fica perto de você. A terra a grão de chãos, a terra a terra, a terra, a berço, o pão e guerra, que fica perto de você. A terra some além do monte, toda fome do horizonte estende a terra onde está você. A serra segue além da fonte, toda sede do horizonte estende a ponte, terra até você. Música A terra some além do monte, toda fome do horizonte, estende a terra onde está você. A serra segue além da fonte, toda sede do horizonte, estende a ponte, terra até você. A terra carrega e descarrega, rega, rega, rega a terra. A terra carrega e descarrega, rega, rega, rega a terra. A Terra carrega e descarrega, rega, rega, rega a Terra. A Terra carrega e descarrega, rega, rega, rega. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto